Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal TecTutor, aqui estou eu novamente trazendo mais uma videoaula sobre o site BeatStrips, o qual você pode criar seus quadrinhos da forma que quiser online e o melhor, de graça, porque tudo de graça é mais gostoso. Bom, hoje eu vou estar ensinando vocês como criar pessoas, como criar personagens, aqui tem 3 exemplos de personagens que eu criei aqui para mostrar para vocês, esse daqui é o Josh, esse aqui eu não esqueci o nome dele, e esse aqui é o Joey. Bem, o processo de criação de um personagem é muito simples, você pode criar aqui na guia Character, ou aqui no Art Library, em My Characteries, e clicando aqui no, ele vai redirecionar para essa janelinha aqui, e você vai selecionar o sexo do seu personagem, você quer que seja homem ou mulher, eu no caso, esse é homem. Lembrando que, se você quiser seguir para um modo mais detalhado, você pode clicar aqui no modo Pro Mode, depois eu vou estar explicando para vocês como é que funciona. Aqui é mais um simples, se quiser criar um mais rapidinho, então vamos lá, vamos escolher aqui a cor da pele, colocar esse branco aí, tipo um vampiro, botar esse rosto aqui, a cor do cabelo, colocar um cabelo clarinho aqui. Aqui é o tamanho do seu cabelo, vou colocar aqui médio, o tipo do cabelo, o estilo do cabelo, aqui é o seu queixo, vou colocar esse daqui, a sua sobrancelha, o formato do seu olho, o formato do seu olho, o formato da sua pupila, o nariz, vou botar esse fininho aqui, a boca, as orelhas, e alguns detalhes na face, por exemplo, Se quiser que ele fique com uma cara bem velha, uma aparência bem velha, você vai precisar de saber pelos detalhes, vou colocar, vou deixar sem mesmo. Pego um cabelo na face, uma barba, sei lá, um bigode, vou colocar esse detalhe aqui, e os óculos, se você quiser adicionar óculos, lembrando que tem aqui também para baixo, tá? Então, bota aqui esse daqui, parece ser bem nerd. Agora aqui a altura, se você quiser que ele seja muito alto, alto, normal, pequeno ou muito pequeno, vou botar aqui alto. Aí se você quer que ele seja slim, bem magrinho mesmo, um pouco mais gordo ou normal, aí daqui do normal você pode que ele seja um pouco mais musculoso ou extremamente musculoso, ou um pouquinho mais gordo, ou até gordo demais, deixar normal, que tá bom. E aqui é o mais legal, a roupa. Isso daqui é uma roupa casual, uma roupa de trabalho, uma roupa de esportes, uma roupa de ocasiões especiais, sair para algum canto, essa daqui uniformes. Vou botar aqui, não, vou tomar uma roupa casual, deixa eu voltar. Vou tomar uma roupa casual. Deixa eu ver. Essa daqui. Não, essa daqui. Aqui tá bom. Então, next. Looking good. Se você quiser mudar mais alguma coisa, você clica aqui. Se não, clica aqui em não, está perfeito. E aqui você coloca o nome. Deixa eu ver o nome. Vou colocar aqui Jake. Vou botar o seu nome em inglês aqui, porque o site é em inglês e a maioria desses quadrinhos você coloca em inglês. Aí o que você vai fazer? Cadê o Joey daqui? Ou o Jake, perdão. Tá aqui o Jake. Vou adicionar pra cá o Jake aqui e botar aqui do lado do Josh. Aí, como na videoaula passada, que vai estar na descrição do vídeo aí, você pode estar alterando as ações dos seus personagens. Tá, agora eu vou explicar pra vocês como que cria um personagem naquele modo Pro. O modo mais detalhista. Vamos aqui no Mail, mais um homem, carregando. Vamos aqui no Pro Mode, dou um OK e pronto. Vamos lá. Aqui já tem, você vai selecionando aqui como se fosse o rei do desenho. Tem a opção de tudo aqui na face em cima da mão. Você pode estar alterando aí. É quase o mesmo jeito da outra, só que aqui é mais rápido, mais fácil. Você consegue navegar muito mais rápido. Você pode colocar até brincos aqui, se quiser, olha. Boca. Batom também, no caso, se for a mulher. Blush também. Vamos fazer um aqui meio... Então, Height, altura. Mesmo jeito daquele. Aí você pode dar uma navegada aqui. Tá? De lado aqui. A forma facial que ele tá. Se ele tá triste, feliz. Tá essa daqui. E aqui vem as roupas. Você vai do mesmo jeito da outra, olha lá. Deixa eu botar esse costume aqui. Isso aqui é de maquinista. Deixa eu ir esse daí. Sei lá, alguma pessoa que trabalha no hotel, não sei. Ah, também tem camisas aqui, olha. Eu não sabia disso. Você pode, caso você queira montar a sua própria roupa, você põe essas camisas. Ou as calças, shorts, saias, vestidos. Sapatos, botas, meias. Você pode fazer do jeito que você quiser. Bolsa, se quiser adicionar... Ali, por exemplo, atrás dele, olha. Se quiser adicionar luvas. Se quiser tirar essas luvas dele aí. Olha só. Gravata. Se quiser mudar a gravata dele lá. Olha, eu vou botar uma gravata aí de cowboy, sei lá. Cintos. Por aí vai. Só clicar em mandar um save. Vai pedir pra fazer o login aqui. Botar aqui o nome dele. Eu acho que eu vou colocar... Charlie. Chamado de Charlie. Charlie o Bellhop. Então. Aí, mesmo jeito. Vai lá no comic. Ou melhor. Se tiver aqui, você pode clicar aqui. Put him in a beatstrap. Botar ele em alguma coisa. Aqui diz que eu já tinha feito aquele, né. Aquele que eu mostrei pra vocês. Então eu não vou salvar. Vou deletar ele. Eu já vou botar aqui. Olha só. E na beatstrap ele já programa pra você tudo isso aqui, ó. Legal, né. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido claro com vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você gostou do canal, se inscreva no canal. Pra todas as quindas, as duas horas da tarde. Você receber atualizações de vídeos novos. Eu vou estar continuando. Impostando mais vídeos ou beatstrips. Algumas dicas pra vocês. Pra vocês que são fanáticos. Alguns aí que são fanáticos por quadrinhos. E gostam muito de fazer. Então é isso aí, pessoal. Divulgue esse vídeo nas redes sociais. Pra que outras pessoas saibam e conheçam mais o canal. Que isso ajuda bastante na divulgação. E curta a página no Facebook. Vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado mais uma vez por assistir mais essa videoaula. E até a próxima. Falou. Fui.